O Pantanal é um lugar cheio de água e como você já disse, quando chove fica todo encharcado. Mas para os bichos é bom, eles bebem muita água. Sim, mas alguém sabe alguma coisa do Pantanal? Então vamos continuar, a gente vai descobrir. Número dois, ao observar essa ilustração da região do Pampa, você saberia apontar uma grande diferença em relação aos ambientes naturais estudados até o momento? Quer dizer, nós já vimos sobre a mata atlântica e a floresta amazônica. Sabemos que tem árvores muito altas. A luz do sol na floresta amazônica quase não chega, é um local mais úmido. Já na mata atlântica já entra mais a luz do sol. E o que será que há de diferente nesses ambientes? Quem quer falar? Vai, Rafa. Diferente entre o Pantanal e o Pampa? Aí tem muita coisa que eu já percebi. Não, é entre... Não, não. O Pantanal e o Pampa é entre os outros biomas que a gente acabou de estudar. Ah, sim, é de todos. Eu vou... Eu vou... Bom, então eu sei. É bem difícil. Não sabe? Você disse que no Pantanal há muita água, não é isso? É um local muito molhado, que lógico, tem água. Os outros lá, na floresta amazônica, é assim? Na mata atlântica, é assim? Não, não. Eles ficam em frente ao sol na floresta. Mas não é. A floresta é separada, cheia d'água. Pois é. Aqui, se você olhar na imagem, essa vegetação é chamada de gramíneas, como a tia Marcia já falou. O que são gramíneas? É de gramíneas. É de gramíneas. São plantas com folhas semelhantes de lâminas. Elas é cortante, entendeu? Aí, se você observar, tem gramínea de um lado, gramínea do outro, e o rio no meio. Já a mata atlântica, o oceano passa no litoral, quer dizer, só de um lado. E o restante de tudo é a mata. Ok? É diferente. Então, vamos lá. Na página 193, O subir e o baixar das águas do Pantanal. Uma das características mais marcantes do Pantanal é o ciclo das águas. Na época das chuvas, os rios entrem e vão se espalhando por longos trechos pela região plana. O rio vai se encontrando com outros e, assim, várias áreas ficam alagadas. Quando a época das chuvas acaba, como vocês estão vendo aí em baixo, né? A água vai escoando e formando lagoas, né? Nelas ficam peixes que acabam atraindo vários animais que se alimentam deles, ou seja, os predadores. Olha aí a imagem. No Pantanal, na época das chuvas, toda essa área mostrada na imagem fica embaixo da água. Quando para de chover, a água vai escoando, quer dizer, ele vai se espalhando e formando lagoas. Olha o tipo de animais que aparecem nesse local. carça-moura, martim-pescador-gante, tuiuiu, ariranha, jacaré-do-pantanal e onça-pintada. Esses são os predadores, como todos os teijos que ficam lá na lagoa. No lago. Oi, Rafa. Ô, tia, mas não tem esse martim-pescador-grande aí? Então, eu achei que de pássaro eu não comia carne, peixe, não. Achei que ele só comia coisa da própria natureza. Ah, come sim. Come sim os peixes. Agora nós vamos para a página. 194, número 1. O que é isso? Curioso. Vamos focar aqui também. 194, número 1. Lá, vamos responder isso aí. Ó, observa as imagens da página anterior, que é desses animais aí, com predadores e peixes. Depois, complete a tabela. Ó, ele tá perguntando quais são os animais que têm o revestimento da pele como pelos. Quem quer falar? Tem que olhar a imagem lá na página 193. Quem é que tem pelos aí? Fala, Gigi. Ouça pintar de ariranha. Isso. Onça pintada. E ariranha. Agora, vamos para o próximo. Tem onça pintada. e ariranha. São os dois pescadores que têm pelos. Fala, Rafa. Penas. Esse daí, da Gato, Samoura, Martim, Pescador e Grande, Tchuyuyu, é da... É revestimento de pele e é penas. São penas. 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 Muito bem. Penas. E... E pelas duras? Quem é que tem com a cordura? Fala, Gigi. Jacaré do Pantanal. Isso. Jacaré do Pantanal. Ô, tia, pode chegar mais pra frente. Por favor. Ok. Agora, novamente, preste atenção nas imagens das aves. Só vai observar as aves. Elas são... Ok. Fecha o microfone, a Massa tá lendo. Qual característica do bico permite a captura dos peixes? Como que tem que ser o bico pra que eles conseguem pegar os peixes? Quem quer responder? Só a Gigi? Não, outro aluno. Como que tem que ser o bico? Vou escolher, hein? Alexia, como que tem que ser o bico das aves? Longo. Longo e todos aqui estão com a ponta fina. Então... Eu acho que é longo. O bico deve ser comprido ponte agudo. O bico deve ser comprido e ponte agudo. ponte agudo. O bico é o que você disse mesmo? Entendi, primo. Comprido e ponte agudo. mas é o que o pessoal da frase toda. Oi, Gustavo. Oi, Guga. É o que a frase toda. O bico deve ser o bico deve ser comprido e ponte agudo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, tia Márcia. Tudo bem? Tudo. Eu não passei com o bico e o bico e o bico ou o Gustavo. Enquanto você responde a página do 194 dele e a segunda questão, tia Márcia vai ler sobre os peixes. Eu já respondi tudo. lá. Dinho. Achou. Então, os peixes. No Pantanal existem mais de 200 espécies de peixes. O grupo dos peixes tem características que os diferenciam de outros grupos de animais. São aquáticos, têm nadadeiras e respiram absorvendo o gás oxigênio da água. Na maioria das espécies, o corpo possui formato alongado e é coberto por espanas. agora nós vamos na página 195 observar a imagem para responder. Analise a obra de arte abaixo e anote a seguir as semelhanças e as diferenças que você observou entre os peixes. É o top dourado. Vamos lá. Ô, Betina, posso apagar o número 1? Betina? Posso apagar o número 1, Betina? Ah, 1 pode, não é mesmo. Ô, tia, eu só estou terminando aquela hora. Tá. Então, bora lá. C, página 195, letra A. Aponte semelhanças em relação ao formato do corpo. Fala, Gustavo. Como que é o formato do corpo do peixe dourado? Alongado. O corpo dele? Isso. Corpo alongado. E como que são os membros de loboção? Ele tem o que, Gustavo? Nadadeiras. Isso. Tem nadadeiras. E como que é o revestimento do corpo? Escama. Então, contato por escama. Escamas. Betina, quando acabar o número 2, avisa a tia. a tia, terminei. Show. Sofia, terminou, Sofia? Ixi, agora o número 2. Ah. Cadê seu livro, Sofia? tá aí do lado? Mostra aí. Mostra o livro, Sofia. Ok. Letra B. Agora vai apontar direças. Fala aí, Gustavo. você está muito rápida. Tamanho e nas cores. Tamanho e nas cores. Tia, você está muito rápida. Tá. Estou aguardando. E também o sistema está travando, então pode repetir do começo dos pontinhos. Tá no quadro. Olha pro quadro. Tá no quadro. Eu tenho que chegar nesse quadro. Não consegue? Tia, como que todo mundo consegue? Vamos assim. Tia, você vai botar B? Vou botar B. Tia, eu não consigo enxergar não desse quadro, hein? Não consegue enxergar nada? Não. Corpo alongado na primeira bolinha. Botou? Botou? sim. Ou você quer que eu fique ditando pra você? Eu tô achando que você quer que eu dite? Não. De bolinha. No corpo alongado. No corpo alongado, eu fiz, mas do segundo vão tirar o terceiro. Vitor, no corpo eu fiz o terceiro. Vitor, se você quer que eu dite, tem que ficar em silêncio. Segunda bolinha. Tem nadadeiras. terceira bolinha, coberto por escamas. tia, nessa aí da letra D, o formato do corpo e nas cores. Cores. Ah, sim. Formato do corpo e nas cores. Vitor, na letra B. Tia, na letra B. Rafael, só um minuto. Tô falando com o Vitor. Só um minuto. Vitor, letra B. Formato do corpo e nas cores. Tinha qual último pontinho mesmo? Você tá na letra A? Não. De novo. A letra B. É a letra B. Ó, tia Márcia só vai falar mais uma vez. Vai repetir um monte de vezes. Formato do corpo e nas cores. Todo mundo tá enxergando do corpo. Por que você não tá enxergando? Não entendeu? Porque o sistema tá travando. Toma a resposta. Tia Márcia, rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Márcia, nasceu de 96. Você sabia algumas espécies de peixe como o dourado, o pacu, piapara e o pintado viaja em cardumes. Cardume é quando tem um monte de peixe juntos. nadando contra a correnteza dos rios para se reproduzir. Essa migração é chamada de piracema, que na língua indígena significa saída dos peixes. E ocorre apenas em alguns meses do ano. Ó, tá mostrando aí na imagem. o cachorro de curiba saltando obstáculos durante a piracema, no rio Mojiguassu. Cachoeira de emas em Pirassununga, em São Paulo. Tá? E quando fala migração, significa viagem periódica de animais de uma região para a outra. Mas ele sai numa época do ano de um lugar para o outro. Aí, tem dando umas dicas de revista em quadrinhos, aonde vocês vão encontrar Chico Bento vai ao Pantanal e também tem o vídeo. Eu quero todo mundo assistindo esse vídeo em casa. Então, coloca aí entre parênteses na frente da palavra vídeo. Casa. Vamos lá. Casa. É um vídeo que vocês vão assistir sobre o Pantanal. Conhecer mais um pouquinho o Pantanal. É para fazer... Tia Marcia, é para fazer o quê? No vídeo, é para assistir? Isso. Escreve aí. Casa. Assiste o vídeo. Tia, eu sempre... Tia Marcia, eu sempre faço isso. Eu não estou mais escrevendo na agenda. Agora, eu estou descrevendo em casa em todas as páginas do livro. Eu já deixo aberto aqui para a mamãe. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, sempre se manda uma mensagenzinha para a mamãe. Tá bom? Tia. Agora? Tia. Oi. Eu vou avisar a mamãe. Oi, Silvio. Esse vídeo está onde? Vai dar para o vídeo. Para aí. Calma um bocadinho. Netflix no YouTube. Não está, não vai dar para assistir. Olha, só um minuto. Está tudo escrito aonde vai achar. Está bonitinho aí. É o quê que Sofia toda hora abre o microfone? É o quê? Ô, tia, não sei se vai dar para assistir hoje. Ajuda a mamãe na casa. Não precisa ser hoje. Vocês têm a... O restante dá a semana toda para assistir. Agora, página 97. Nícolas volta. Saiu por que sem pedir. Continuando a aula. Descobrindo o Pampa. O Pampa é um ambiente formado principalmente por grandes áreas cobertas por centenas de espécies de gramíneas, também conhecidas por capim ou gramas. Nesse ambiente podem ser encontradas ainda várias espécies de animais, como podemos observar as imagens de sabate. Ó, tem um gato de palmeiro, quero, quero e tucu-tucu. Tia, o quero, quer é do meu favorito. Agora vai. Os meus preferidos. é? Que show. já vinha. Leia novamente as características do Pampa e assinale a imagem que representa esse... Arthur, qual das quatro imagens que representa o Pampa? Arthur? 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 Responde pra ti, Arthur. Qual dessas quatro imagens representa o Pampa? Olha pro livro. o Pampa? O Pampa? No Pampa tem essas árvores altas? Tem Vitória Régia? Ou é o último que tem um monte de camas aí? Capim? Arthur? Qual é, meu filho? Último. Último. Marca com X. Vai, Nicolas. Marca com X na última imagem. Ó, tia, essa aí cheia de grana? É a última. Não tá aqui. Assim, essa aí cheia de grana, então, porque não tá escrito nenhum número? Não. Mas é pra marcar a última imagem. não tem número mesmo, não. Agora, página 198. Vamos lá. Tia Nácia. Oi, Sofia. Tem quero, quero lá no meu condomínio. tem quero, quero lá no meu condomínio. Você quer o quê? Tem quero, quero lá no meu condomínio. Ah, que show. Vamos lá na primeira questão. O jacaré do Pantanal, o jacaré do Pantanal faz seus ninhos em restos de folhagens próximo ao rio ou sobre plantas aquáticas que flutuam. Os filhotes saem dos ovos, aproximadamente 70 dias após a postura. Letra A. De acordo com as informações, o jacaré do Pantanal é um animal vivíparo ou ovíparo? Explique sua resposta. Quem quer responder? Vai, Giovana. Ele é vivíparo ou ovíparo? Ovíparo. Ovíparo. Por quê? Porque os filhotes se desenvolvem dentro de ovos. Muito bem. Ele é ovíparo. Os filhotes se desenvolvem dentro de ovos. Eu vou repetir a resposta. Ele é ovíparo. Tá. Ele é ovíparo, pois os filhotes se desenvolvem dentro de ovos. Licença, tia Márcia. Fala. Eu não comprei a resposta da página 197. Você não marcou com o X, não? A última imagem. A última imagem. Qual é a última? Voltou, Adorei? Nada. 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 O que é o Pantanal do que sobre o Pampa? Agora vamos ver quem sabe responder a B. Qual é a importância da presença das plantas aquáticas e de plantas próximas aos rios para sobrevivência do jacaré do Pantanal? E aí? Para que servem essas plantas? Fala. Fala, Arthur. Fala, Arthur. Arthur, fala, Arthur. Arthur está travando toda hora. Estou travado já. Eu tinha. Então fala, Arthur. Arthur. Você sabe? Eu vou perguntar para o Gustavo. Eu posso ficar toda a vida em um aluno que está travado. Vamos, Gustavo. Eu não consigo ouvir porque vi para abrir a tela. Gustavo, você está na letra B? Gustavo, eu estou na letra B. Fala, Arthur. Última chance para você, Arthur. Vamos lá. Estou te ouvindo, não. Eu não sei. Ah, tá. Você levantou o dedo. Eu achei que você quisesse responder. Fala, Gustavo. Gustavo. Sim. A resposta é por que os jacarés do Pantanal fazem seus ninhos nesta planta aquática e próxima dos rios. Ok, muito bem. Tia Márcia, vou botar, escrever outras palavras, mas está certíssimo o seu, tá? Porque o ninho é feito das plantas que existem. Ô, Tia Márcia! Próximo... Alguém. É o ninho é feito? Só um minuto. Com as plantas aquáticas. Tia, é no final. Onde que... Calma, vamos esperar, Vitor. Repetindo. Vitor, espera um pouquinho, eu repeti, Vitor. Tia Márcia vai falar, calma. Porque o ninho é feito das plantas... Que existem próximo ao rio. Ou... Não tem aqui. Ou a planta... Ou a planta aquática. Vou tirar esse S. Repetindo. O que o ninho é feito das plantas que existem próximo ao rio. Ou com a própria planta aquática. Ou a planta aquática. O que o ninho é feito das plantas... Que existem próximo ao rio. Ou a planta aquática. Como eu já tento ir... Ô, tia, a quática tem acento no que é o A? Quá, o A do quá. Tá bom, obrigada. O meu deu tudo em uma linha na B. Tá bom, obrigada. A tia não está em qual palavra? Ô, tia, eu estou escrevendo a planta aquática na letra B. Tá. Tia, você vai fazer ou está ou vai fazer a segunda questão, mais ou menos assim? Vamos fazer, Aliana. Que bom, obrigada. Eu já estou fazendo a segunda. Está muito fácil. Então, vamos ver. Complete a ficha de dois animais do pão final. Vamos lá, vou... Ô, Rafa. Você vai fazer o seu... Tia, não me pergunte ou não sei. Não me pergunte, porque eu já estou... Eu já estou vendo aqui a questão. Já li, não sei. Dá para me ouvir um bocadinho? Rafa, parou aqui. Dá para olhar a imagem, o desenho pequenininho do tempo para a altura? Não, dá para olhar. 7,30 centímetros. 7,30 centímetros. O peso já está 7,30 quilograus. Locomoção, como que ele se locomove, Rafa? 4 patas. Ele se locomove como? Eu sei que ele tem 4 patas. Ah, sim, ele anda. Ele anda. Anda? Anda aí? Anda aí? Corre! Ah, anda e corre, mas ele usa a pata, né? Então, geralmente ele só anda, né? E o rejeitamento da pele tem o quê? O pão. Desesperado? Desesperado, dizendo que não sabia? Como que não sabe? O dia... Calma! Deixa eu falar um negócio. É que anda, ele anda quando ele está comendo, ele anda quando ele está de boa. Mas quando uma onça mais ou menos está correndo atrás dele, ele corre. Com certeza. Agora, Vitor, você vai responder sobre o dourado. Qual é o comprimento do dourado? 100 centímetros. Ok. Espera aí. O peixe é de 20 quilogramas. Qual é a locomoção? A locomoção... Vamos ver. Ele é um peixe. Ele faz o que? Ele... Ele nada? Mas como que ele faz para poder nadar? Isso! Ele usa as vacadeiras. Mas ele nada. E qual é o revestimento do corpo dele? O que é esse revestimento? Como que é coberto o corpo dele? Escama, Conceita. Exato. Tia Tubarão, escama? Escamas. A gente estudou, né, tia? Sobre escamas, sobre os bichinhos, né, tia? Tubarão, ele tem escamas? Aham. Eu lembro, pelo menos. Por quê? O tubarão tem escamas? O dourado tem escamas. E o tubarão? O tubarão? Não, é um tipo de pele. Não. É, tipo uma pele assim, grossa. Ô, tia Márcia. Tia Márcia, Valéria, Gona. Gona, não sei o quê. É, a gente já estudou isso. Não sei por que o Vitor não sabe, mas a gente já estudou isso. É, a gente já estudou. Sim. Ô, tia, eu acho que o tubarão tem escamas. O tubarão tem escamas. Calma. Calma. Oi, Bia. Ô, tia, o tubarão, ele é metido por quê? Por faca, por pele? Por... Isso, pele. Por pele. Aham, por pele. Bia. Bom, olha só um minuto. Na página 198, que é a última página do capítulo, não será feita agora. Eu vou mandar pra mamãe, pra vocês fazerem em casa. A quarta questão vai valer nota, entendeu? Eu já fiz... Mas eu posso deixar que... Não, um minuto. Pode deixar que a tia Márcia vai mandar uma mensagem dizendo pra quando que eu vou cobrar. Não será pra semana que vem, será na outra. Mas eu vou escrever pra mamãe. Ô, tia Márcia. Aconteci, Alça. É pra fazer só que estão quatro? Ô, Rafa. Tia Márcia vai mandar pra mamãe tudo bonitinho. Ok? Mamãe! Ô, tia. Tia Márcia. Márcia. Sempre pede pra eu anotar. Seja lá se bode mensagem, ela sempre pede pra eu anotar. Então, mamãe, tia. É 198. Quando eu mandar pra sua mãe... Ah, tia Márcia tá falando um monte de gente falando junto com a tia? Não dá. Rafa, quando eu mandar pra sua mãe... Quando eu mandar pra sua mãe, você vai lá... E copia, então, na agenda. Pronto. Tá respondendo? Se a mamãe diz pra eu anotar... Eu vou me entender com sua mãe. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não, que eu me entendo com sua mãe. Calma. Relaxa. Fala, Tia Márcia. Eu já vi na minha mãe... No ano que vem, eu vou mostrar como é que ficou. Aqui, ó. Lindo. Mas, não diga, tia Márcia, marcar, vocês vão mostrar. Bonitinho. Opa, Gigi também já fez. Tranquilo. Tia Márcia, é 198 ou 199? Porque você acabou de falar que é 198. Ah, foi que eu errada. Essa é 99. Mas, calma, gente, calma. Tia Márcia... Tia Márcia... Tia Márcia... Tia Márcia... A quatro vai valer nota? Tia Márcia... Eu vou mandar escrito pra mamãe, tá? Quando... Como a Márcia terminou o capítulo, e não dá tempo de fazer a folha, tem uma folha que já está aí, pra ter impresso, pra fazer também. Essa é pra segunda. Mas eu vou mandar tudo escrito pra mamãe. Tudo. Até a noite, mamãe vai receber tudo organizadinho bonitinho. Tá bom? Ó. Beijo. Tchau. Beijos e até o próximo vídeo. Beijo, Tia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.